Olá pessoal, Captain Raph here. Mais um vídeo falando sobre tudo o que vocês precisam saber para trabalhar em iates. Eu estou cobrindo todos os tópicos do meu livro, eu escrevi dois livros, você encontra o link para o livro 1 aqui embaixo, faz download de graça, dá uma lida. Estou cobrindo todos os tópicos dos dois livros que eu escrevi nessa série de vídeos. São mais de 40 vídeos, um publicado por dia e hoje, agora, eu vou falar sobre horas de trabalho. Quantas horas eu vou trabalhar por dia? Eu vou ter intervalo? E muitas pessoas, elas escutam experiências negativas de amigos, conhecidos, que tentaram a indústria e que não encontraram o barco certo, ou não encontraram a experiência certa. E eu sempre digo que, para os meus mentorados, para o pessoal que faz o acompanhamento comigo, eu preparo todo o material para que a gente busque vagas em iates a partir de 60, 80 metros. 60, 70, 80. Por quê? Porque a estrutura é melhor e, com isso, a experiência de trabalhar e viver a bordo de um super iate também vai ser melhor. Então, hoje, nós vamos falar, mais uma vez, as horas de trabalho. Rafael, eu ouvi falar que quem trabalha em iate não tem intervalo. Bom, isso não é verdade. É importante que vocês sempre conheçam os direitos de vocês quando vocês vão a qualquer trabalho. Nas posições iniciais, eu entendo que, às vezes, tu fica meio espiado, né? Receoso de chegar para o capitão e dizer, ó, tô exausto, tô quebrado. Num charter, tu vai ficar quebrado, isso é normal, mas tu tem que ter um período de descanso. E aí vai muito de ti também entender como vai ser esse período de descanso e tentar combinar com os teus colegas para que tu tenha breaks, ok? Eu que tô a líder de departamento. Mas, de acordo com a lei, MCA, Maritime Coast Guard Agency, qualquer embarcação, tá, precisa, num período de 24 horas, oferecer, no mínimo, 10 horas de descanso para cada tripulante. Isso é a lei, certo? De cada 24 horas, no mínimo, 10 horas de descanso para cada tripulante, tá? E esse período de 10 horas de descanso, ele não precisa ser contínuo, tá? Mas ele não pode ter menos que um período de 6 horas de descanso. Ou seja, se o cara te dá 4 horas para te descansar, o outro período tem que ser de 6 horas. Tá, mas 6 horas não é suficiente para mim. Bom, isso é a lei. Então, assim, estando nesse período de descanso, tá tudo certo, principalmente durante as viagens dos hóspedes, tá? Num barco charter, eu posso te dizer, às vezes tu não vai ter 10 horas para descansar. Às vezes tu vai ter 6, às vezes tu vai ter 5. Ah, então é verdade que não descansa. É, é verdade. Mas, assim, são 7 dias de charter, onde tu está recebendo o teu salário e no final daquela trip, tu ainda vai ganhar gorjeta. Que vão variar aí de 10 a 20%, dependendo do país, tá? E essa gorjeta, normalmente, é mais um salário. Então, eu te pergunto, tu não fica acordado 2, 3, às vezes 4 dias em 7, para dobrar o teu salário em um mês? Às vezes tu vai fazer 2 charters e tu vai fazer 3 salários em um mês? Bom, se tu não está disposto a isso, então eu te digo, não procura barco charter, tá? Procura um barco privado, onde tu vai ter tua escalinha, vai dormir e era isso, tá? Mas em barco charter, o time tem que estar disposto, tá? É um trabalho em equipe e todo mundo tem que estar disposto a dar o melhor. Ou seja, se os hóspedes acordaram de manhã, fizeram water sports, pescaria, não sei o que, não sei o que, de noite, festa, bebida, coquetel, Ah, a gente quer ver o nascer do sol. Meu, é 24 horas, alguém tem que estar ali. E é muito importante que o líder de departamento consiga organizar uma escala para que sempre tenha alguém cobrindo as necessidades dos hóspedes. Mas é importante também que toda a tripulação entenda que, naquele momento, a necessidade do hóspede é prioridade. Sempre que tu tem hóspedes a bordo, a necessidade do hóspede é prioridade, tá? E o que acontece normalmente? Isso eu costumo fazer com o meu time. A gente teve um charter pesado. Charter, trabalhamos muito, todo mundo exausto. Quando eu termino o charter, se tu não tem outro charter em dois dias, todo mundo vai ter dois dias de folga. Entendeu? Então aí a gente, ah, tá nas Bahamas, tá em San Bart, tá em San Martin, não importa, dois dias de folga. Pega um táxi, vai para uma praia, bota as pernas para cima, toma uma cerveja, toma um champanhe, gasta um pouco de dinheiro e curte a vida. Porque iate também é curtir a vida. Ah, mas é sempre assim? Não, depende de capitão para capitão, né? Mas isso acontece frequentemente. Depois de um charter, normalmente o capitão oferece a tripulação no mínimo um dia para que todos possam descansar, recarregar as baterias e ficar pronto e preparar o barco para o próximo que vem em seguida. Certo? Espero que eu tenha explicado rapidamente sobre horas de trabalho, os direitos de cada tripulante em relação a descanso e, claro, as peculiaridades de cada charter, de cada viagem, para que vocês possam entender em que barco vocês precisam procurar a vaga. Se vocês querem comodidade, às vezes, porque às vezes os hóspedes de privados também são complicados, mas se vocês querem organização, regularidade, uma escala de trabalho, vai para o privado. Se vocês querem fazer dinheiro, vai para o charter, faz aquele sacrifício por um, dois anos, né? Guarda aquela, faz-me rir, que a gente chama no Brasil, guarda aquela grana e aí depois vocês tomam os caminhos que mais se adequam às expectativas de cada um. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, claro, deixem suas mensagens, críticas, elogios e perguntas. Vou tentar sempre responder o máximo possível e, próximo vídeo, a gente vai falar sobre um assunto não tocado até agora. E é sobre vagas de emprego. Elas realmente existem? É possível conseguir uma vaga de emprego em arte? Então espera aí e assiste o próximo vídeo. Bye, bye!